Fala, meu povo! Um segundo atrás eu estava espirrando, tossindo e coçando o meu olho? Sim! Então vamos falar de The Politician! Essa série maravilhosa, primeira série original Netflix de Ryan Murphy. Olha! Esse fado sensato das séries, entendeu? O deuso, o perfeito sem defeitos. Esse é Ryan Murphy. Enfim, quem concorda respira. A série estreia agora, sexta-feira, dia 27 de setembro, no catálogo da Netflix. Mas antes de falar sobre ela, vou lhe convidar para adentrar no nosso grupo de apoio do Coxinha Nerd, chamado Apoia-se, Coxinha Nerd. O link está aqui na descrição. Clique em Apoie o Coxinha Nerd, aí vai ter o link belo e majestoso para você conhecer melhor o nosso projeto. Lembrando que todas as lives, todos os vídeos, todos os conteúdos criados no site, nas redes sociais e nos dois canais, porque temos dois canais, Ponda Mendes. Sim! Um canal de vídeos, esse aqui, onde você está sentado, bonitinho, assistindo esse vídeo. E o canal de lives, que o link também está aqui na descrição. Boa! Todo o nosso conteúdo, todo o ecossistema do Coxinha Nerd é patrocinado pelos nossos apoiadores perfeitos, sem defeitos, também fados sensatos. Quem concorda também respira. Que estão aqui, com certeza, assistindo esse vídeo em primeiríssima mão. Porque é assim que sai, antes mesmo do YouTube avisar para todas as pessoas do universo, a gente avisa. Porque a gente não fica esperando algoritmo dar recado... Ah, não! É, não! É, não! É, não! Enfim, se você curte o nosso trabalho, se você gosta dos nossos vídeos, dá uma olhada no Apoia-se, que está aqui na descrição. Tenho certeza que você vai amar participar. Bora falar de Ryan Murphy, The Politician, essa série, meu Deus do céu, Netflix, obrigada. Então, quando o Ryan Murphy... Ryan Murphy... Murphy, por favor. Pode seguir, Ryan Murphy. Quando o Ryan Murphy começou a aparecer no mercado... Sim. Ele primeiro, para mim, apareceu com o Glee. Eu sei que ele fez diversas outras coisas. É, tipo assim, da mente, tem muita coisa que ele fez, mas que a gente pode só levantar a bola. Isso. Tem Glee... Glee. Cal, 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 cal. Galera do Scream Queens, vocês completaram junto comigo, vai. Glee, ele apareceu para mim. Sim. E aí eu falei... É porque Glee é assim, né? É. Glee aparece na vida das pessoas. Exato. Primeiro apareceu e fiz... Hum... Série adolescente. Preconceito bobo. É porque eu não sou o público de Série adolescente. Todo mundo está junto. Então, eu tenho uma curiosidade que eu preciso te contar. E eu vou fazer isso gratuitamente sem terapia. Nem vou cobrar pela consulta. Você tem o preconceito bobo e besta que a sociedade tem com séries adolescentes. Sim. Mas eu falo, caguei, casou comigo, lide com isso. Coloco a série adolescente na televisão. Dá 10 minutos, o Pandamente já está. Meu Deus, essa série é muito boa. Como pode? Que roteiro é esse? Quem é eu? Mas era exatamente isso que eu ia falar. Glee tem uma profundidade. Para mim, essa é só uma série musical. E eu não gosto nem de série adolescente, nem de musical. É. Então, começar a assistir Glee, para mim, foi um problema. Porque era isso. Sim. Mas aí, os personagens são profundos demais. Claro. Questões. E aí, você começa a perceber que o roteiro tem umas pegadinhas. Ryan Murphy. Interessantíssimas. Sim. Aí, Ryan Murphy apareceu na minha vida. Sim. Aí, depois vem Scream Queens. Scream Queens. American Horror Story. American Crime Story. Pose. Enfim. Ryan Murphy, ele pega e ele faz assim, ó. Dá licença. Sabe aquelas pessoas que você está num show. E aí, você guardou o seu melhor lugar a vida inteira. Tu está ali, chegou cedo e tal. Tu guardou o teu lugar. E aí, chega um candango aleatório. Faltando 5 minutos para o show começar. E fala assim, você me dá uma licença rapidinho para eu tirar uma foto aqui. E aí, você fala, claro. E a pessoa entra e você nunca mais volta para o seu lugar. Esse é o Ryan Murphy. Exato. Ele falou assim para o mundo das séries, vou ficar aqui, ó. Porque com... Com... Ai, caramba. Glee. Glee. Ele mostra a diversa face de pessoas diferentes na sociedade e como cada pessoa especial no mundo. Sim. É isso. É isso. Scream Queens. Mas, cara, eu vou te dizer que ele faz isso com todas as séries. Então, a Scream Queens, ele trouxe isso de volta. Só que ele trouxe uma fotografia. É. Começamos ali com as cores. Sabe aquela paleta? Que não tem paleta. Exato. O Ryan Murphy, ele pega a paleta e ele fala, eu sou obrigado a escolher? Não. Ou podemos só fazer... Não. Ryan Murphy é assim. Ele taca a paleta na sua cara. E aí, cada uma dessas... Aí, American Horror Story, ele também é a mesma coisa. Só vi... É. Aí, ele mostra que ele não fala só de coisa boa. Não. Ele problematiza. É. Ele faz você gritar e ele faz você se horrorizar. É. American Crime Story, ele trouxe um pouquinho mais de dedo enfiado na perida. Na perida. Na perida. Só que quando ele traz pose pro universo, ele fala assim, gente... A vida é uma arte... Entendeu? A dor da vida... É uma arte tão bonita. Vocês me respeitem. Vocês me respeitem porque eu tenho o dom do rolê do textão. Exato. E é o textão que eu vou jogar agora no meio da fuça de vocês. E ele joga no meio da fuça de todo mundo. E às vezes ele faz textão sem falar nada. Bota um montão de gente dançando num lugar e tu fala... E é textão. Que profundo. Tu para e fica... Nossa. Com a cabeça bomba. É. Aí ele vem agora, assina um contrato milionaire com a Netflix e fala... Posso montar minha barraca aqui? Aí a Netflix falou... Claro. Quando você olha pro lado, tem um castelo. E o Ryan Murphy falou... Tadam. Cheguei na Netflix. E ele chega com The Politician, que é uma série... Nossa, que volta. Cara, presta atenção. Presta. Mas é porque The Politician é uma série que precisa dessa introdução. Ela foi galgada por todas essas outras séries. Exato. Porque o primeiro episódio... A gente... Óbvio, esse vídeo é sem spoiler. A série só estreia na sexta-feira. Exato. Então ela é só uma pequena degustação. O menu aperitivo. Pra você degustar e falar... Hum... Proga meu menu completo na sexta-feira. É basicamente isso. É isso. É... Eu acho que no primeiro episódio, assim... No episódio piloto de The Politician... Você experimenta de Glee. É. Você experimenta de Scream Queens. Você experimenta de American Horror Story. American Crime Story Versace. Nossa. Nossa. Olha o extremo. Pá. Muito no meio da sua cara. E, óbvio, você experimenta de todos os conteúdos de Pose. Também tem bastante coisa. E você experimenta de todos os conteúdos políticos que já aconteceram. E aí eu tô falando de West Wing. De House of Cards. De todos os VIP. Todos os conteúdos políticos que já rolaram com adultos na história da televisão americana e dos streamings. E aí você percebe o quanto política é uma parada séria pra quem trabalha com política. Exatamente. E às vezes a pessoa que tá lá no cargo político, que você fala, nossa, ele teve sorte de conseguir. Às vezes ele tá a vida inteira tentando fazer isso. Então, isso é uma curiosidade que eu acho muito maravilhoso. Isso tá na sinopse de The Politician. De que o personagem principal, ele sonha em ser presidente dos Estados Unidos desde os sete anos de idade. Olha isso. E o grande legal dessa história de The Politician é que a gente vê, e a proposta é essa, cada temporada da série a gente veja uma fase desse caminho para ser presidente dos Estados Unidos desse personagem principal. É, ele tá saindo do ensino médio, né? Isso. E ele começa meio que esse sonho dele aos sete anos de idade. A proposta é que cada temporada passe por uma fase da vida dele. Então, a gente vai ver aí alguns momentos desse personagem. Exatamente. Nessa primeira temporada estamos na escola, bonitinhos e maravilhosos, ensino médio. É, mas uma parada. Antes de começar a série, veio uma mensagem falando que essa série é uma série onde os personagens não têm escrúpulos para conseguir o que quer. Exato. E que talvez, para algumas pessoas, isso pode despertar alguns gatilhos emocionais. Gatilho é uma coisa muito pessoal. Exato. E às vezes você é uma pessoa que tem uma ambição muito grande, ou você é uma pessoa que é passada para trás por estar ao lado de alguém que tem uma ambição muito grande. Às vezes você passa por isso na escola, no ensino médio, na faculdade, ou no trabalho, ou dentro de casa, enfim, não sei. Mas saiba que The Politician mexe um pouquinho com o psicológico da ambição e dos caminhos que todo mundo percorre para conquistar o que quer. Mas o que eu ia dizer é que nas séries políticas, e citando todas que eu falei aqui, VIP, West Wing, House of Cards e tantas outras que já existiram, a gente vê sempre o histórico de um presidente ou de uma presidente e tudo o que ele viveu dali para trás. E geralmente a gente fala, tipo, em Gilmore Girls tem isso também. É verdade. Quando a Rory vai para a entrevista de Yale e depois ela vai para a entrevista de Harvard, que era o sonho dela, quando ela está em Harvard e ela precisa defender esse sonho, ela fala, mas aqui se formaram sete presidentes. Isso é um discurso que a gente aqui no Brasil sabe, porque é repetido em todo filme político, é repetido em todo filme que destaca Harvard de alguma forma, porque é quase como o subtítulo de Harvard. Exatamente, é o que eles defendem, né? Olha como pessoas importantes para o planeta se formaram no mesmo lugar. Só que uma coisa que a gente não raciocina é, é uma coincidência que sete presidentes americanos estudaram em Harvard? Ou, a partir do momento que você deseja ser alguma coisa e você olhe que tem alguém ali, você começa a desmistificar o caminho dessa pessoa para seguir a mesma trajetória. Exato. E é isso que a gente tem em The Politician. Será que é realmente algo que você pode observar e construir para estar em certo lugar? Sim. Tipo, como é que chega na presidência do país mais poderoso do planeta hoje? Sim. E tem uma frase que é muito incrível, que fala logo no primeiro episódio, que é o presidente dos Estados Unidos, geralmente, ele é uma figura icônica na vida das pessoas. Tem muita gente que vota, que escolhe, que acredita na ideologia, mas nunca viu aquela pessoa fisicamente, na vida real. Ele sempre é visto na televisão, em grandes momentos e tudo mais. Então, ele é quase que um personagem da cultura moderna, esse presidente, né? E você entender como que é a trajetória desse cargo político, que é o mais famoso do mundo, o mais importante do mundo, é muito incrível. E o Ryan Murphy, ele desmistifica esse caminho, botando ali na nossa mão um grupo de adolescentes que tem visões completamente diferentes da vida. Claro que tem pessoas muito ricas e pessoas não tão ricas assim, afinal de contas, não seria uma série do Ryan Murphy se não tivesse gente muito rica para ele explorar piscinas, roupões, joias, saltos, carros e festas. E o Ryan Murphy precisa ter isso. E ele também trabalha sub-temas. Que é aí que vem a carteirada do textão. Os sub-temas são importantes. Não, cara, as pessoas, tipo, o ator principal, o personagem principal, ele é bizarramente envolvente. E você fica, esse cara pode ser um dos maiores vilões da humanidade em algum momento. Ou um dos maiores heróis da humanidade. E você fica extremamente dividido porque, para a sociedade, ele monta uma persona e ele com ele mesmo é uma completamente diferente. E essa é uma das subcremadas da série. É a gente entender o que você precisa ser socialmente para conquistar suas ambições. E o que você esconde ser, porque se você for aquilo publicamente, talvez você não conquiste seus sonhos. Olha isso, cara. E aí você trabalha, não só do personagem principal, mas de todo o elenco que é riquíssimo, poderosíssimo, maravilhoso. Tipo, é só estrela incrível. Tem Gwyneth Paltrow nessa série, sabe? Que é a mãe. Pelo amor de Deus, esta mulher. Meu Deus. Olha, o mais ou menos. E ela parece um elfo, cara. Ela é maravilhosa. Ela passa assim e fica... Meu Deus. Toda vez que ela passa. Mas assim, a sensação que eu tenho é que o Homem de Ferro morreu, mas ela continua rica. Plena, maravilhosa. Mas o legal de The Politician é que essas subcamadas trazem temas como despertar da sexualidade. Sim. Algumas doenças que estão sendo bem repetidas, como por exemplo, em outras séries, como por exemplo, The Act ou Sharp Objects. A gente vê algumas referências ali que são bem legais. A gente vê sobre a ambição, como ela tem origens diferentes em cada pessoa. Ou tem gente que é por sobrevivência. E tem gente que é só porque sim. Enfim. E, por exemplo, esses temas, que às vezes são temas principais de série, são temas de passagem no meio da história, cara. Tem um rolê muito sério acontecendo aqui. Já virou vida comum, vida normal. Então, mas é isso que eu acho incrível no Ryan Murphy. No primeiro episódio... Você quer tossir, meu amor? Tá bom. Estamos resfriados. No primeiro episódio, a gente vê a premissa da série se montando. A partir do segundo episódio, a gente já está vivendo aquilo. Ah. É inebriante a história. É inebriante. Não, não. Não tem. Então, tem série que a gente vira e fala assim, ah, assiste os três primeiros episódios que a série te pega. Ou assiste os cinco primeiros. Não. O final do primeiro. Tu já tá ali, ó. Tu já não consegue sair. Então, assim, se você não quer... Não, é impossível, cara. Eu não vou nem falar se você não quer se envolver. Se envolver. Você vai se envolver. Exato. Não, mas é o tipo de série que eu acho que se tivesse um episódio por semana, a gente ia surtar. Nossa! A gente ia falar, não, por favor, Netflix. Oi, Netflix. Eu nunca te pedi nada, Netflix. A gente ia ficar meio nervoso assim. Que bom que a gente vive numa fase Netflix todos os episódios. É, nossa. Porque você vai engolir a série. Obrigada. E assim, vocês sabem que a gente tá passando por uma fase de bode com várias séries. Muita série repetitiva, muita história, muita narrativa chata que fica repetindo fórmula. Ryan Murphy, ele não repete fórmula. Ele repete elementos. E isso é assinatura. Você vê isso em Tarantino, você vê isso em diversos diretores, cineastas famosos que constroem suas obras com assinaturas muito únicas. Do tipo, ó, eu tô contando a história do Vale Oeste, do Egito, do Brasil, dos Estados Unidos, mas a minha assinatura tá aqui. Você vai ver que foi eu que fiz. O Ryan Murphy, ele tem uma assinatura muito característica que é dele e é muito gostosa pra quem curte, mas ele não repete narrativa e ele não repete fórmula. Eu estou muito curiosa pra saber o que mais ele vai trazer pra Netflix. Sexta-feira a gente vai postar pra vocês o vídeo com spoiler sobre The Politician. Eu não sei se você percebeu que estamos há 15 minutos conversando aqui. Falando sem spoiler. A gente não falou nada. Sério. Tudo que a gente falou tá na sinopse. Assista The Politician sexta-feira pra gente poder conversar na paz de Deus, gente. Por favor. Porque, pelo amor de Deus, eu não vou aguentar tem uma semana ainda pra vocês assistirem. Eu tô quase convidando vocês pra vir aqui em casa pra poder assistir. Ô Netflix, libera aí o negócio pra galera vir aqui pra casa. Pode não? Porque eu estou nervosa querendo que vocês vejam logo The Politician. Já coloca aí no seu despertador, então, dia 27, 4 da manhã. Boa! Na Netflix. Comenta aí se você está ansioso ou ansiosa para assistir The Politician. E mais! Qual série do Ryan Murphy você mais ama, enaltece e considera perfeita sem defeito? Deixa aí nos comentários. Quanto que eu quero saber. Ah, e tem vídeo de pose aqui no canal. Vou deixar aqui na descrição porque se faz necessário. Exato. Assista. Beijo. E até a próxima. Tchau. 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 E aí Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma